Segurança pública, é possível fazê-la de forma eficiente e com eficácia, sem arma de fogo? O guarda municipal depende ou não da arma de fogo para executar com eficiência. Excelência o teu trabalho. Com certeza a resposta é unânime, que precisa, que necessita, ainda mais depois da Lei 13.022. Nós bem sabemos que a maioria das cidades, hoje, com até 50 mil habitantes, os guardas municipais têm um salvo conduto para que possam, um abscópio preventivo, usarem arma de fogo em serviço. Nas cidades entre 50 e 500 mil habitantes, pode usar arma de fogo em serviço. E acima de 500 mil habitantes, ou nas cidades de capitais, nós temos a possibilidade do guarda municipal utilizar arma de fogo, tanto em serviço como fora dele. Este absurdo populacional está no Estatuto do Desarmamento, que nós esperamos que logo seja alterado para o Estatuto do Controle de Armas de Fogo. Mas, enquanto não há esta derrogação do Estatuto do Desarmamento, nós precisamos ainda observá-lo. A ADCOM 38 tem impedido os salvo condutos, os abscópios preventivos. Logo, hoje nós temos esta questão engessada na Justiça. Mas, as guardas municipais que já possuem a possibilidade de usarem arma de fogo e que estão na dependência apenas do prefeito municipal aquecerem, concordarem com esta questão, eles precisam se instrumentalizar. De que maneira? Nós precisamos dos convênios para que vocês adequem e consigam também que as guardas municipais das suas cidades façam este convênio. Lembrando que nas cidades abaixo de 50 mil habitantes, a questão ainda permanece perturbada. E nós vamos, talvez, conseguir um sucesso somente com a alteração do Estatuto do Desarmamento. Mas, naquelas que já estão prontas, basta o argumento convencerem seus prefeitos, as câmaras municipais, de que necessitam da arma de fogo. Pois, com o controle e treinamento adequado que se exige, nós teremos uma guarda municipal eficiente, armada e com pronta resposta a qualquer tipo de crime. Se inscrevam no canal Osmarinho, curtam nossos vídeos, compartilhem para que nós consigamos chegar mais longe.